Alô! Tá rodando? Tá me ouvindo bem? Pessoal, boa tarde. A gente teve um probleminha, tivemos que mudar a palestra. Eu não vou falar pra vocês sobre ser um CTO, mas eu prometo que eu vou falar algo tão interessante quanto que é ganhar dinheiro e eu aposto que vocês vão gostar dessa palestra, vão gostar dessas técnicas e com toda certeza alguém que você conhece um dia vai precisar dessas dicas. Então eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção. Essa palestra aqui eu dei durante o ano passado inteiro em todas as outras edições da Campus Party e aí como o palestrante que ia dar palestra hoje pra vocês não conseguiu vir, eles pediram pra que eu substituísse e contasse um pouco sobre isso. Eu particularmente não quero mais falar sobre esse assunto. Eu acredito que falar sobre ganhar dinheiro tem que ser só com pessoas extremamente interessadas, pessoas engajadas com esse assunto. Porque hoje, no Brasil, ganhar dinheiro é feio. E todo mundo fala isso. Ninguém pode ganhar dinheiro, ninguém pode ser famoso e, principalmente, ninguém pode se dar bem na vida. Então, quando eu falo sobre isso, eu sempre tenho um pé atrás, porque entregar uma ferramenta tão poderosa como essa pra certas pessoas é jogar conhecimento no lixo. Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês interajam e entendam que, provavelmente, essa vai ser a última vez que eu vou dar essa palestra aqui. Tudo que eu vou ensinar pra vocês não é teoria, é testado na prática. Eu sou prova viva disso, já vou contar um pouco mais sobre a minha história pra vocês e como eu saí de um voluntário na Campus Party lá em 2012 pra palestrante, curadora aqui do evento e gerente de uma grande empresa de eletrônicos. tudo utilizando essas técnicas, ensinando as pessoas e sempre, de muito bom grado, mostrando pra elas o caminho que eu percorri. Então, se eu pudesse dar aqui uma dica pra vocês, seria prestem atenção. Vocês têm o tempo todo pra ficar no celular, vocês vão ter o tempo todo pra desfrutar da feira, mas eu tenho certeza que nenhum outro palestrante vai falar sobre dinheiro como eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, eu sou o cara que gosto de falar sobre isso pra plateias pequenas. Eu, particularmente, não gosto de palestrar pra muitas pessoas, justamente por aquele aviso que eu acabei dando pra vocês. Então, vamos lá. Hoje, eu quero prometer algumas coisas e eu espero que vocês me cobrem sobre isso mais pra frente, certo? Então, eu quero mudar a sua visualização, a forma que você enxerga a monetização digital hoje. Eu vejo várias empresas e pessoas falando sobre internet, como monetizar esse ambiente digital, mas eu vejo que elas trabalham isso da forma errada. Não é só uma questão de vender produto, não é só uma questão de vender serviço, não é só uma questão de vender influência. monetização digital é algo muito mais íntimo que a gente desenvolve junto com as pessoas que têm interesse por aquilo que você oferece, certo? A segunda coisa que eu quero é fazer vocês, aqui que estão me assistindo agora, se sentirem mal, de certa forma. Porque muito nesse evento se fala sobre inovação, muito nesse evento se fala sobre tendências, mas muitas vezes as coisas que dão certa são coisas tão simples, pequenas e que estão na sua cara, que você vai se sentir mal e pensar, poxa, como eu não pensei nisso antes? Poxa, tô perdendo muito tempo, dinheiro e principalmente qualidade de vida por não ter percebido algo tão simples assim antes. E por terceiro, eu quero te ajudar a sair da sua zona de conforto, porque ganhar dinheiro é isso, é sair da sua zona de conforto, é lidar com várias adversidades e ouvir vários, vários e vários não. Vou fazer uma reflexão rápida aqui. Quantos não vocês precisaram ouvir para desistir de correr atrás daquilo que vocês querem? Isso aqui não é papinho motivador não, tá gente? Isso é a pura verdade. Mais pra frente, nessa palestra aqui, eu quero mudar um pouco sobre a visão de vocês, sobre essa palavra não, e como ela, de forma assertiva, acaba atrapalhando bastante a vida de você, certo? E no final, eu quero que você seja meu aluno daqui pra frente. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas agora, vamos tocar pau nisso. E aí, eu quero, eu sempre faço um pacto com as pessoas que me assistem, já fazem três anos que eu atuo como palestrante, que é o seguinte, vocês já viram aquela ferramenta do Facebook, que quando você posta uma foto ou alguma coisa, um ano depois ela te lembra, ela fala, olha aqui o que você postou, olha aqui quem você era ano passado. Geralmente, isso ou é nostálgico ou é deprimente, porque você fala, nossa, tava passando muito vergonha naquela época. Então, eu sempre tenho uma mania de deixar as coisas registradas no meu Facebook pra eu ser lembrado mais tarde. Então, se vocês quiserem, tirem uma foto aqui de um slide, da palestra, enfim, de algum momento de vocês, com alguma frase marcante daqui, marca ali o hashtag Rafael Arte, que é o meu nome, pra que eu possa compartilhar com vocês e daqui um ano lembrar vocês de quem vocês eram e vamos ver até onde vocês chegaram. Então, essa é uma dica minha, funciona muito bem e eu gosto pra caramba, certo? Então, esse gordinho que vos fala, se chama Rafael Arte, certo? Eu trabalho como especialista em influenciadores digitais. Só falando brevemente, hoje, dos dez maiores influenciadores digitais do Brasil, pensa num cara grande aí no YouTube, um cara que você admira. Muito provavelmente, essa pessoa já foi minha aluna, está passando por um processo de consultoria comigo, ou um dia vai ser. Eu treinei vários e vários influenciadores, principalmente na questão de conteúdo e na parte de business, ensinando eles como monetizar o próprio conteúdo. Hoje, eu tenho alunos meus que têm 30 mil seguidores nas redes sociais e ganham muito mais dinheiro do que caras que têm um milhão de seguidores, pelo simples fato deles utilizarem essas técnicas que eu vou passar pra vocês, certo? Eu também trabalho como gerente de marketing digital. Atualmente, eu tô em uma empresa chamada Hawar, que é uma empresa de computador voltado pro meio gamer. A gente tá com um stand lá dentro da arena, na parte do freeplay. Então, quem quiser dar uma passadinha lá pra ver as nossas máquinas, vai ser uma honra. E aqui, eu vou dar alguns exemplos de como eu tô trabalhando a questão do marketing digital dentro da Hawar, que tá sendo uma experiência realmente muito marcante e muito bacana, certo? Fora isso, eu ajudo algumas startups, trazendo conceitos de desenvolvimento pessoal pra dentro dessas startups, isso é muito bacana. E tem a formação de business e master coach, tá? Essa última aqui, eu nem gosto de falar muito, porque você fala que é coach, o cara já vira cara, né? Já dá aquela torcida, o pessoal tá meio que cheio desse assunto, né? E aí, só fazendo mais uma adenda em relação ao coach, eu falo que, às vezes, é um egoísmo muito grande nosso, né? Ver as pessoas tendo essa formação de coach e achar ruim com isso. Pô, o cara tá querendo ensinar os outros e não arruma a própria vida, coisa e tal. Muitas vezes, o cara que se forma como coach, ele tá fazendo muito mais daquilo por ele do que por vocês. Ele tenta dar uma consultoria pra tentar monetizar a grana que ele investiu nisso, mas é muito mais pra ele do que pra vocês. Então, quando alguém fala que é coach, não vira cara, não. Deixa o cara ser feliz ali, porque isso vai ser importante pra ele, certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E eu, diferente aí de 95% dos especialistas e influenciadores digitais, eu tenho um canal no YouTube, ele é o maior do nicho dele, e lá eu falo sobre desenvolvimento pessoal, confiança e toda essa mentalidade empreendedora. O homem é mudança, depois entra lá, dá uma olhada, aposto que vocês vão gostar. Por que que eu falo isso? Porque hoje, como mencionei, 95% das pessoas que falam, ó, eu sou especialista em influenciadores, o cara não tem uma rede considerável com engajamento bacana. Então, que tipo de especialista ele é? É a mesma coisa daquele cara que é o nutricionista gordo, né? Ou o cara que fala que dá aula, dá palestra sobre startup e mentalidade, e o cara nunca fez nada certo, né? É, funciona da mesma forma. Então, entra lá, assiste meus vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por isso que eu falo que eu quero que vocês sejam meus alunos. Comecem a estudar comigo desenvolvimento pessoal e vamos se tornar a melhor versão de nós mesmo, certo? Então, vamos começar falando sobre isso. Isso, muito provavelmente, é o que te impede de ganhar dinheiro nas redes sociais. E eu não tô falando que você precisa ser engenheiro civil ou pedreiro pra realizar isso. Esse muro aqui é algo que você convive todos os dias, que você encontra sempre que você se disponha a fazer algo, que são as suas desculpas. As suas desculpas, com certeza, são o seu pior inimigo. E você faz com que elas sejam também o seu melhor amigo. Tudo que você vai fazer tem uma desculpa. Tudo aquilo que você pretende realizar, você primeiro coloca várias barreiras em cima disso. E aí, tem aquela frase motivacional que enche o saco, e eu odeio, mas faz muito sentido. Se alguém fez, você também pode. Então, a questão de ganhar dinheiro na internet é muito você quebrar essas desculpas. Para pra pensar. Vamos pensar aí num influenciador. Tem hoje influenciador digital aí que tira, em média, por mês, 200, 300 mil reais. E aí as pessoas olham e falam, ah, mas esse cara aí teve sorte. Puta. Esse cara acorda meio dia, grava um vídeo por dia, posta lá e ganha maior grana. Eu aqui, ó, trabalho que nem um burro, 12 horas por dia, ouço o xingamento do meu patrão sempre e tô ganhando aqui meus 2 mil, 3 mil reais. Desculpa, cara. Várias desculpas. Esses caras tiveram um planejamento e devem trabalhar muito mais do que vocês imaginam. Não foi fácil pra eles, porque eles tiveram que criar uma estratégia. Só que todo mundo acha que a internet é muito nova, é muito coisa de jovem, é muita bagunça e não percebem que tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso. E eu falo isso porque eu era assim. Em 2012, eu vinha a primeira vez na Campus Flore com o voluntário e eu via esses caras fazendo palestras, falando a respeito disso e eu falava, nossa, o cara teve sorte, ele conseguiu, eu não vou conseguir. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu me sabotava. E quando eu simplesmente tirei isso do meu mindset, as coisas começaram a mudar. Então se você olhar aqui, ó, aqui tá cortando, mas algumas desculpas que as pessoas usam e falam todo dia. Então vamos lá. É difícil ganhar dinheiro. Pensa e levanta a mão mentalmente quem pensa assim, ó. É difícil ganhar dinheiro. Tudo que eu faço dá errado. Essa aqui é clássica. Ah, e a crise me prejudicou. Essa história da crise aí é engraçada. Todo mundo se prejudicou na crise, mas as pessoas nunca ganharam tanto dinheiro quando elas estão ganhando atualmente. Você nunca viu tantos carros de luxo, importados, na rua, como hoje em dia. Então, se você não tá ganhando dinheiro, automaticamente outra pessoa tá ganhando. E é nessas pessoas que a gente tem que focar. Ah, dá muito trabalho, eu não tenho tempo, eu só recebo não. E aqui vem um ponto importante. Você tem que ver as coisas de uma outra forma. Eu falo o seguinte, é difícil ganhar dinheiro? Pode ser, mas é simples. Três passos. Eu vou ensinar hoje pra vocês. Pô, se você, tudo que você faz dá errado, então você já sabe aquilo que você não tem que fazer. Então, talvez, provavelmente, 95% daquilo que você tá fazendo hoje, que não tá dando resultado, é aquilo que você não tem que fazer. É justamente aquilo que você tem que mudar. Lá em 2012, eu estudava engenharia ambiental, eu tinha um emprego que eu odiava. Todo mundo da minha família tinha muito orgulho de mim. Eu trabalhava num laboratório da USP, IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Todo mundo gostava, afinal, eu trabalhava num laboratório, era engenheiro, era tudo muito bacana, mas eu odiava aquilo. Foi aí que eu entendi que, se eu tava odiando, na época eu tava fazendo tudo errado. E aí, o que eu fiz? Eu larguei mão, eu fui embora. Larguei meu emprego, perdi minha namorada na época, meus pais pararam de falar comigo, eu perdi 90% dos meus amigos, porque eu resolvi fazer diferente. Se tava tudo errado, se tava tudo me magoando, me deixando mal, eu tinha que largar aquilo de mão. Então, o que eu fiz? Joguei tudo pro lado e comecei a seguir outro caminho. Certo? Se a crise te prejudicou, não foi só você. Na crise, a gente tem duas pessoas. Aquelas que choram e aquelas que vendem o lenço. E a monetização digital é o cara que tá vendendo o lenço. Certo? Vamos continuar aqui pra ser um pouco mais rápido. Então, é isso. Se você só recebe não, então você tá muito mais perto do sim. E aqui, quero falar com vocês justamente sobre esse conceito do não. Vamos lá? Durante toda a sua vida, os seus pais te educaram falando que o não é errado. Não faça isso, não mexa naquilo, isso não pode, não, não, não e não. E aí você começou a entender que o não é algo prejudicial e que o não é algo que vai acabar te barrando. Na verdade, o que eu gosto de dizer é que o não é a construção do sim. Quanto mais não você recebe, mais perto do sim você tá. E se você começa a entender esse conceito e aplicar na sua vida, toda vez que você erra, é uma maravilha. Porque você tá mais perto de conseguir aquilo. Quando eu mudei essa mentalidade na minha vida, eu comecei a ficar feliz toda vez que eu recebi o não. Então, eu sempre fui um cara, quando eu era mais novo, péssimo com as mulheres. Eu conversava com elas, começava a suar, ficava suado debaixo do peito, sabe? Aquele gordinho bem clássico. E conversar com elas me dava uma aflição muito grande porque eu tinha muito medo do não, certo? Depois que eu mudei essa mentalidade e entendi que o não é estar perto do sim, a coisa que eu mais fazia era receber fora das mulheres e ficava feliz. Afinal, eu entendia que daqui a pouco eu ia arranjar uma namorada. E aí, funcionou muito bem e eu pensei, pô, por que não aplicar isso nos negócios? E aí, continuei seguindo a vida e as coisas foram mudando. Então, aqui talvez seja o seu primeiro erro, a parte que mais te prejudica é pensar que essas dificuldades básicas, corriqueiras, são aquilo que vai te parar, né? E aí, eu entro num ponto que eu gosto muito. Essa palestra é uma grande cilada para aquelas pessoas que estão procurando uma fórmula, um beabá, uma lista de pão sobre como ganhar dinheiro. E aí, as pessoas se enganam porque se existisse uma fórmula certa para ganhar dinheiro, só existiria uma. Mas é engraçado que tem milhões e milhões de gurus que querem te ensinar a ganhar dinheiro e você chega, faz aquele passo a passo e não consegue. Sabe por quê? Porque o cara teve uma vivência diferente de você. Então, o que a gente tem que mudar e aprender não é o beabá, mas sim o ponto de vista, a mentalidade que essa pessoa utilizou para conseguir chegar lá. E esse é o grande segredo, talvez, dessa palestra. Porque o que eu mostro para vocês é um ponto de vista que vocês vão adaptar a sua realidade, vai tirar o seu próprio feedback disso e vai conseguir crescer e crescer. Isso é algo muito prejudicial para as startups que eu acabo conversando. Os caras vivem lendo o case de cara que ficou rico. Aí o cara lê o case da Apple. Aí o cara lê o case da Microsoft. E aí ele quer seguir a mesma coisa. E aí se ferra. É a mesma coisa de pensar que a startup só vai ganhar dinheiro se pensar em algo mega inovador. Quando, na verdade, existem milhões de serviços e coisas que têm que ser otimizadas. E é otimizando isso que você ganha dinheiro. O marketing digital veio disso. Existiu uma ferramenta poderosa chamada internet, onde existiam milhões de pessoas engajadas e tudo que as pessoas precisaram fazer foi otimizar o contato empresa-consumidor. E isso fez com que as empresas começassem a ganhar dinheiro. Quer um exemplo bem claro disso? O Nubank. Quem conhece o Nubank aí? Levanta a mão. Bacana. Bastante gente conhece o Nubank. Os caras nunca gastaram com propaganda. Eles nunca precisaram pagar um influenciador digital. Nunca precisaram estar numa mídia tradicional para que vocês conhecessem eles. O que os caras fizeram? Só fizeram bom atendimento. Algo que nenhum banco ou cartão de crédito antes fez. Então eles pegaram algo tão simples e otimizaram. Então, esse ideal, essa mentalidade, se você aplicar hoje àquilo que você faz, tratar bem os seus clientes, maravilha! Você vai começar a ganhar muito dinheiro. E aqui, eu preciso que vocês parem e respirem. Eu preciso que vocês prestem atenção no aqui e agora. Porque a gente tem um grande problema na nossa vida que a gente deixa com que o nosso passado envenene o nosso presente e o futuro, na verdade, nunca vai chegar. O amanhã sempre vai ser o amanhã. Então, é importante que vocês prestem atenção no aqui e o agora. Naquilo que vocês podem fazer por vocês aqui e agora. Não aquilo que vocês vão fazer por vocês lá longe. E por que eu falo isso? Porque trabalhar a monetização digital é o feedback aqui e agora. Quando vocês tinham um planejamento de marketing no passado, os caras sentavam lá em janeiro, fevereiro, faziam uma campanha que duraria e o ano todo compravam ali milhões de mídias e colocavam para rodar, eles não sabiam o feedback que eles iam ter. E aquilo ia demorar muito. E mesmo se a campanha, e mesmo se aquilo tivesse terrível, o cara não ia conseguir ver e nem mudar aquilo. O marketing digital veio para falar assim, ó, vamos lá galera. Você acabou de postar aquilo e em cinco minutos você sabe se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar. O feedback instantâneo. Realizar aquilo e entender é o aqui e o agora. Por isso que eu preciso que vocês valorizem esse momento. Tanto de aprendizado, quanto o momento que vocês vão estar começando a trabalhar essa função. Certo? Então, vamos lá começar agora. O que faz uma pessoa ganhar dinheiro na internet? Eu tô quase caindo aqui, ó. E aí, beleza. o que será que faz uma pessoa ganhar dinheiro na internet? Será que é um serviço bacana? Será que é ter um produto bom? Será que é ter uma ideia inovadora? Será que o cara lá, o influenciador digital ou o youtuber, como muita gente chama, o porquê será que ele ganha dinheiro? E essa foi a pergunta que eu me fiz durante muito, mas muito tempo. Afinal, eu queria ganhar dinheiro com a internet. E aí, por causa da minha função de engenheiro, a minha grande sina é observar, entender e otimizar os processos. E aí eu comecei a ver vários caras e pessoas e descobri que, na verdade, o que dá dinheiro na internet é isso aqui, ó. A autoridade. A autoridade, hoje, é tudo na sua vida. E você consegue autoridade de uma forma muito fácil. Quer ver? Vou ensinar pra vocês como vocês se tornarem um expert em algo em dois minutos. Pega um tema que vocês querem trabalhar. Bacana. Cria um site legal. Se registra em duas associações internacionais. Vamos supor, você quer ser um cartomante fudido. Você vai chegar, vai criar um site sobre ser cartomante, né? Vai ter o seu site bonito lá. Ah, o guru Rafael. Eu me associo a duas instituições internacionais de cartomante. A Instituição Internacional dos Estados Unidos e a Instituição Internacional de Cartomantes do Canadá. Coloco lá no meu site. Cada filiação dessa custa 5 dólares. Aí eu coloco lá. Bum, bum. Aí eu viro, mando um e-mail pra uma faculdade e falo, ó. Eu sou esse cara, eu tenho essas certificações, eu sou associado a essas instituições. Quero dar uma palestra na sua faculdade sobre como ser cartomante ajuda na formação de alunos universitários. Palestra gratuita, a faculdade vai deixar. Você vai lá, vai tirar várias fotos de você na faculdade, vai mandar um e-mail pra uma empresa, fala, ó, eu dei palestra na faculdade tal. Foi muito bacana. Posso dar uma palestra gratuita na sua empresa? Palestra gratuita, treinamento legal, você tem certificações internacionais, vai dar palestra na empresa. Tirou fotos, colocou na rede, vai falar, cartomante, Rafael, dá aulas em faculdades e empresas a respeito de como ser um cartomante muda a vida do próximo. Crio essa matéria, jogo na internet, crio um curso online, impulsione com 100 reais, eu vou ter um mega lucro. Milhões de pessoas fazem isso hoje. Geram essa autoridade, os caras vão pesquisar na internet, vai ver que deu palestra em faculdade e escola, parece ser confiável, vou comprar o curso do cara. Então, qual que é o conceito aqui? O que é importante que eu quero que vocês percebam? Quem é você na fila do pão? Se você tá na fila do pão lá e alguém fala, ô, meu Deus, quem é você? O que você faz? Você tem que saber responder isso. Hoje, eu passei ali, conversei com algumas startups e perguntei, mas aí, o que vocês fazem? E aí os caras demoraram cinco minutos pra me responder aquilo que eles fazem. Quem eles são? A ideia mirabolante deles? Aí eu já não confio mais. Se o cara precisa ter uma explicação tão rebuscada pra explicar algo, talvez o cara nem entenda aquilo. Teve um ganhador do Prêmio Nobel de Física, que ele falava que o cara que sabe ensinar algo, ele ensina a física quântica pra uma criança de três anos de idade. Então, saber falar quem você é, é muito importante pra gerar a sua autoridade e, enfim, fazer as suas vendas dentro de qualquer plataforma ou rede digital. Se perguntam pra mim, Rafa, o que você faz? Eu falo, opa, antes de falar o que eu faço, me diz o que você quer da sua vida? Qual é o seu maior sonho? Aí a pessoa vai responder, ah, sei lá, eu quero ser astronauta. Eu falo, então, o meu trabalho é te ajudar a ser astronauta. Não funciona? Funciona muito. A galera ama e inspira. Eu trabalho como realizador de sonhos. É isso que eu faço. E aí as pessoas começam a perceber e entender que, porra, que bacana. Então, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu transformo as pessoas. Então, anota essa dica aí. Eu preciso que vocês saibam falar aquilo que vocês fazem. Se você é um empreendedor de serviço, se você é um cara que constrói site e eu perguntar pra você assim, o que você faz? Aí você vai falar pra mim, Rafa, eu te ajudo a ganhar mais dinheiro com sites otimizados pras pessoas comprarem. Porra, que bacana, já funcionou pra mim. Você entregou perfeitamente aquilo que eu precisava. E aí vem o segundo ponto. O que você oferece de forma clara? O que que você entrega pras pessoas? Se você for um influenciador digital, se você for uma empresa, se você for uma startup, eu preciso saber aquilo que você me entrega de forma rápida. O McDonald's, ele não te oferece hambúrguer, né? Não oferece hambúrguer. Ele te oferece felicidade, não é verdade? Ou você já viu algum conteúdo do McDonald's potato apenas no sanduíche? Pra mim, sempre quando o McDonald's faz algum comercial, são pessoas felizes. Então, você tem que saber aquilo que você oferece. No caso da Hawar, que é a empresa que eu trabalho hoje, os caras oferecem um lifestyle gamer. Eles oferecem aquilo que o cara que gosta de jogar, quer. Uma máquina bacana, um tema envolvente, uma empresa atenciosa. Afinal, o cara gasta cinco mil num computador. Quem gasta cinco mil num computador, não quer ficar desamparado, não é verdade? Então, a pergunta é essa. O que você oferece de forma clara? Não só pras pessoas, mas pra você mesmo. E esse é o grande segredo. Qual transformação você promove? Ninguém, presta atenção quando eu vou falar. Ninguém quer saber do seu produto. Todo mundo quer saber a transformação que o seu produto fornece. Eu não quero comprar uma máquina de moer alho. Eu quero comprar uma máquina que me ajude a moer o alho porque é chato pra caralho. É essa transformação que aquela máquina me oferece. Eu não quero comprar um celular Apple porque ele é mega bom. Não, eu quero comprar um celular Apple porque ele é inovação, ele é design. Ele é muito mais do que apenas aquele celular. Até porque me desculpe, quem gosta de Apple, tem celulares Android muito mais baratos e com especificações muito melhores. Mas você compra Apple porque ela te promove uma transformação diferente. Então, o foco é sempre na transformação que aquilo causa. Vocês conhecem um influenciador chamado Felipe Neto? Levanta a mão quem conhece esse cara. Bacana, tá? Ele hoje é o influenciador digital que mais cresce no mundo em número de seguidores. Eu fiz a parte comercial dele durante seis meses. Eu fazia toda a parte de venda nas mídias dele pra parte de Instagram e Facebook e essas redes. E eu convivi com aquele, com esse meio e eu sempre vejo milhões de pessoas criticando ele. Falando que o cara explora crianças, falando que o cara ganha dinheiro em cima de meninos porque o público dele é novo. Mas eu nunca vi ninguém falando isso da estrela. Sei lá. Nunca vi ninguém falando isso de uma marca de brinquedo que também ganha dinheiro. Provem do quê? A transformação pras crianças. A felicidade de brincar com aquilo. De ser aquilo. E eu recebi e-mails de mães falando o seguinte. Felipe, talvez você nunca leia esse e-mail. Mas eu sou uma mãe que ama o meu filho e eu não tenho dinheiro pra comprar nada pra ele. Mas quando ele assiste um vídeo seu, o dia dele muda, o olho dele brilha, o sorriso dele aumenta. Então não é o cara que importa. É a transformação que ele tá causando no filho dela. Aí a minha pergunta é a seguinte. Hoje com aquilo que você faz, com aquilo que você trabalha, com aquilo que você tem, qual é a transformação que você dá pras pessoas? O que você oferece de verdade pra elas? Porque se você não sabe essa transformação, você nunca vai ganhar dinheiro. E isso que é importante você pensar. Isso que é importante vocês entenderem. Por que vocês pensam que aqueles gurus de empreendedorismo ganham tanto dinheiro? Porque os caras promovem quase uma religião pras pessoas, algo pra elas acreditarem, algo pra elas pensarem que conseguem. E foi isso que eu entendi. Então, a sua autoridade mais a sua transformação é igual o tanto de dinheiro que você ganha. Qual que é a transformação que uma loja de computadores, por exemplo, a Hawar, promove pras pessoas que vão comprar o produto delas? A tranquilidade e a certeza de comprar alguma coisa que custa um preço bem caro pra nossa realidade hoje em dia. E essa pessoa tem um suporte bacana, tem uma empresa que entra em contato. Imagina que você compra um celular e aí passa um mês, a empresa te liga e fala, e aí, tá gostando do celular? Deu algum problema com ele? Posso te ajudar com alguma coisa? Ia ser bacana, né? A Hawar, que é a empresa que eu trabalho, faz isso. Puta, que bacana, velho. Olha essa transformação, a empresa se preocupando, não com o produto dela, mas com o bem-estar que você tá tendo, utilizando o produto. Então, pensem nessa transformação, porque é isso que vocês têm que bater forte e ajudar nesse sentido. Eu tenho um curso chamado Mindset do Sucesso. É um curso que ele tem quatro horas de duração, ele é totalmente online, custa 47, né? O ticket baixo. Eu fiz ele há dois anos atrás. Quando eu fiz esse curso, eu achei que quem ia me ouvir era a molecada nova, né? Um curso sobre mudança de mentalidade, sobre recomeçar na vida, sobre ter novas esperanças. E aí eu comecei a rodar esse curso no Facebook Ads e fui percebendo que os caras que compravam o meu curso, eles tinham 45 a 55 anos. Os caras compravam 83% do curso de madrugada. O perfil deles eram homens que acabaram de se separar, ou homens que são viúvos, ou homens solteiros que querem uma nova oportunidade. Então, eu entendi que essa mudança que o curso promovia era justamente para aquelas pessoas que já não tinham mais esperança, que chegaram no ponto que estavam totalmente desacreditadas e, na madrugada, fria e sozinha, compraram um curso sobre mudança de mentalidade para sair daquele estado. Então, não é o curso, é a transformação que eles estão buscando. Maluco isso, né? Então, por isso eu pergunto e falo novamente, isso não é só para dinheiro, não. Isso é para os seus amigos, isso é para quem te segue. Será que você agrega isso para alguém, para a sua família? Será que você transforma eles? Ou será que você só fica com negativismo ou algo do tipo e acaba prejudicando as pessoas que estão à sua volta? Então, vamos só relembrar. Quem é você e o que você faz de bom? Esse é um slide bacana para vocês pensarem. Sempre quando vocês forem lançar um produto, um serviço, uma startup ou se vocês procurarem ser pessoas melhores. Quem é você e o que te faz bom? O que você oferece de forma direta e clara? A gente já mencionou sobre isso. E o que você transforma e como você faz aquilo. Beleza? Certo? Um outro exemplo muito claro. Aqueles negócios de você pegar café quente que é de papelão, sabe? Inútil, né? Parece que não é nada. Mas a transformação que aquilo gera é incrível, porque você não queima a sua mão, você pode andar na rua com o seu café que não tem problema e hoje é algo indispensável. Se você recebe um pote de café quente sem aquele suportezinho, você fica puto. Então, não é o papelão e sim a transformação que aquele papelão causa. Certo? Eu posso dar milhões de exemplos sobre isso. Certo? Vamos lá. E aí vem uma pergunta muito importante. Como você vai chegar nas pessoas que vão te dar dinheiro? No seu business? Enfim. Como que você vai chegar nelas? E aqui, talvez, seja a parte mais difícil. Porque, na teoria, a gente é bom. A gente vê o Sebrae, faz lá o business plan, cola post-it em todo lugar, na testa, na parede, né? Você tem post-it em toda a sua casa, aquela merda toda. Mas como que você faz pra chegar nas pessoas que realmente vão te dar dinheiro? Aquelas pessoas que vão olhar o seu produto ou quem você é, vão tirar a carteira, vão sacar e vão pôr na sua mão. E esse que é o maluco, né? Às vezes a gente não pensa nisso. A gente tem a ideia mirabolante, a gente bola, fica dois anos num projeto, numa empresa. E aí, no fim, a gente chega e fala e aí, tá pronto? E agora? O que eu faço? E aí, de novo, de novo, você precisa pôr a cara a tapa e trabalhar milhões de coisas. E aí que eu falo que é a hora de atacar esse símbolo icônico aqui, que é a prospecção monstro. O que é a prospecção monstro? É você, que nem um maluco, começar a testar aquilo que você faz pra descobrir a transformação que aquilo causa, quem você vai impactar e como você vai falar. Então, quando eu comecei a trabalhar com um coach lá atrás, né, o que eu fazia? Eu sentava na parte da frente do ônibus, eu tenho essa cara de neto, eu sento do lado de uma senhora idosa, japonesa, negra. Ela olha pra mim e fala, nossa, você é igual ao meu neto. É sempre assim, é. O que eu falo é a cara do gordinho, um barbudo padrão. O que que acontece? Eu sentava nessa parte da frente do ônibus, começava a conversar com gente idosa e falava, vocês sabem o que é o coach? E aí eu começava a explicar pra esses idosos, pra várias pessoas na rua, até chegar no speech perfeito, que eu falava aquilo em um minuto e as pessoas entendiam e percebiam. Opa, bacana, eu tô sabendo falar o que eu faço. Agora eu vou tentar começar a vender isso pras pessoas. E aí, de novo, comecei a prospectar as pessoas nesse sentido. Sabe como eu consegui as primeiras pessoas pra fazer consultoria comigo? Eu fiz meu cartão de visita, eu ia no metrô, trombava com as pessoas, derrubava os cartões de visita. Aí as pessoas iam pegar o cartão, levantava, eu falava, ô, pô, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua delicadeza. Você sabe o que é coach? Aí a pessoa, não. E aí eu explicava pra ela, chamava ela pra tomar um café, enfim. As sete primeiras pessoas que eu peguei isso foi derrubando o cartão no metrô, na estação da Sé. Foi muito bacana. Então, eu precisei prospeitar que nem louco. E aí, vem a minha pergunta. Eu tô na Campus Party desde 2012. Eu comecei como voluntário, fui pra colaborador, ajudei na organização, virei curador digital, já fui patrocinador e hoje eu tô com o stand. Eu já passei, eu tenho todas as credenciais da Campus Party. Mas porque eu fui utilizando essa técnica. Eu chegava aqui e falava o seguinte, Rafa, sete dias de evento, trezentos e-mails. Saia que nem louco, pegando o cartão de todo mundo aqui. Sentava lá de noite, mandava e-mail agradecendo, falando quem eu era, falando aquilo que eu fazia. E nem sempre fechava uma pessoa, mas o cara falava, caraca, ele pegou meu cartão e me mandou um e-mail. Bacana isso, né? E se o cara não queria meu serviço, ele indicava pra alguém. Pô, eu conheci um malucão lá na Campus Party e tal, 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 tal. Olha, me parece bacana. Ele me indicava. Eu fazia uma meta de eventos e eu ia. Cara, eu ia no evento dos padeiros, eu ia no evento das freiras, eu ia na Campus Party, eu ia em evento de quadrinho. Eu ia conversar com as pessoas e mostrar o meu produto, perguntar pra elas, validar aquilo que eu fazia. E aquilo foi funcionando, foi funcionando. E eu fui entendendo que não era o coach que fazia com que eu vendesse coisas. Era sim o meu poder de influência. E aí foi depois de algum tempo que eu percebi o seguinte. Se eu tô conseguindo ter um poder de influência, porque eu testei pra caraca, eu vou chegar nas pessoas que são influentes. E aí eu me especializei em influenciadores digitais. Até então, ninguém nunca tinha visto essa galera. Olhava pra esses malucos aí e falavam, pá, é só moleque ganhando dinheiro na internet. Eu fui lá e comecei a profissionalizar os caras. Os caras faziam ações, ganhavam 50 mil numa ação e não tinha um CNPJ, não emitia nota. E aí eu comecei a profissionalizar esses caras. Comecei a mostrar uma transformação pra eles. E eles começaram a me indicar pra várias pessoas. Tem um aluno meu que chama André Pili. Não sei se alguém conhece o André Pili. Levanta a mão. Então, bacana. Depois vocês procuram lá. Ele fez um vídeo que ele pediu pra Jaguar um F-Type. Ele chegou pra um cara que tinha um helicóptero e falou assim, vamos fazer uma corrida? Um Jaguar contra um helicóptero? Foram na Goodyear, bateram na porta. Goodyear, me empresta uma pista? E aí ele fez um vídeo. Jaguar versus helicóptero numa pista de aquaplanagem da Goodyear. O vídeo foi tão bom, mas tão bom, que a Jaguar Mundial comprou os direitos. E hoje, o cara, ele é representante oficial da Land Rover com o top down do dono da porra toda. E tudo isso foi uma questão de planejamento que a gente trabalhou. Eu não tenho dinheiro pra comprar um Jaguar. Vocês talvez não tenham também. Mas eu aposto que vocês estão curiosos pra ver como esse vídeo foi. De novo, essa transformação. E por que eu tô falando nesse exemplo? Porque a gente teve que prospectar batendo um milhão de portas de empresa pra perguntar se alguém emprestava. E a gente achou, vamos começar com umas marcas mais baratas. E no final, foi uma das mais caras que prestou o carro. Então, pra vocês verem como isso funciona. Quantos contatos novos? Vocês estão aqui na Campus Party? Quantos contatos vocês vão sair daqui? Eu sempre tenho uma política que é o seguinte. Eu chego numa festa e falo assim, ó. Opa, tudo bem? Meu nome é Rafael. E hoje eu queria conhecer sete pessoas fantásticas. Será que você é uma delas? Aí a pessoa já, ó. Opa, sou assim. E aí, queria virar meu amigo. E aí, ela ia contando pra outras pessoas. E daqui a pouco, no meio da festa, um cara se apresentava. Ô, Rafael, tudo bem? Meu nome é Roberto. Eu sou uma das pessoas fantásticas que você vai conhecer hoje. Então, eu colocava um número de pessoas pra conhecer. Conhecia essas pessoas. Falava aquilo que eu fazia. E sempre recolhendo feedback, recolhendo feedback e treinando. Eu nunca perguntei pra minha mãe o que ela achava daquilo que eu fazia. Até hoje, ela fala, ah, o Rafael trabalha com uns vídeos lá. Pago todas as contas da casa dela. Mas pra ela, eu faço só uns vídeos lá. Porque se eu perguntar pra minha mãe, aí eu me dei mal. Se eu perguntar pros meus amigos, aí eu me dei mal. Eu tenho que perguntar pra quem não conhece. Porque essas pessoas, sim, vão ser maldosas o suficientes pra te dar o toque que você precisa. Certo? E aí, quantos não você vai receber? Eu tenho um caderno chamado Caderno do Não. Até ano passado, eu tinha recebido setecentos e trinta e nove nãos de pessoas quando eu ofereci os meus serviços. E todo mundo que me dava um não, eu anotava o nome da pessoa. É bem rancoroso, né? O nome da pessoa, o por aí ela me deu não, a data e o horário. E aí eu fui anotando, anotando, anotando. E quando eu olhava aquele caderno cheio de não, eu falei, puta merda! Eu tô muito próximo do sim. E continuei batalhando. A minha meta pra esse ano de 2018 é bater mil e duzentos nãos. Quer dizer, eu não sei aonde exatamente eu vou chegar nisso, mas eu sei que eu vou estar cada vez mais perto. E no final, o que é mais importante é, o que eu tenho aprendido com tudo isso? Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro à noite, será que você pergunta pra si mesmo o que foi que eu aprendi hoje? O que foi que eu absorvi dessa maluquice toda? As pessoas, elas erram no mesmo ponto, porque elas não aprenderam ainda. Mas se você erra uma vez, aprende e batalha de novo, e aí você não vai mais cair nessa. Então, nessa aqui palestra, eu vou ensinar uma técnica e vou mostrar pra vocês como em três meses eu abri uma empresa com essas técnicas que eu falei pra vocês, consegui um caixa rotativo de 15 mil reais por mês sozinho, com um e-mail e um site. Aguardem os próximos episódios. Então, como que funciona? Cria, testa no mercado, aprimora. Cria. Faça algo que solucione um problema ou supra uma necessidade. De novo, foque na transformação que você vai causar. Você pode ser um cara que, de novo, projeta sites, mas eu não quero um cara que projeta sites. Eu quero um cara que projete sites foda. Se o cara falar pra mim, ó Rafa, eu programo sites fodas. É isso que eu faço. Não, eu programo sites fodas. Já é um puta diferencial do cara que só projeta sites. Então, procure algo que seja uma solução bacana e trabalhe e invista nisso. Teste no mercado, comercialmente. Indique seu produto pra todo mundo que você vê. A todo momento. Teste. Veja aquilo que as pessoas querem. Não seja aquela pessoa que tem medo. A minha sogra, ela tem uma empresa de cerca pra piscinas, né? Ela, quando era mais nova, um sobrinho dela morreu, afogado na piscina. Ela tava assistindo um site, um filme, e ela viu que lá nos Estados Unidos os caras usam umas cercas removíveis assim, né? Aí, o que que ela fazia? Quando ela começou a produzir, ela foi a primeira pessoa no Brasil a produzir essas cercas. E ela oferecia aquilo pra todo mundo. Mas nem todo mundo tem uma piscina. Mas todo mundo conhece alguém que tem. Então, essas pessoas iam na casa de quem tem piscina e falaram, nossa, sabe o que seria bacana? Uma cerca removível aqui. Eu conheci uma mulher que faz. E pronto. Ela ganhou muito mercado com isso. Tanto que hoje, todo mundo que produz essas cercas copiaram o modelo dela. Mas ela contava pra todo mundo. E eu sou a mesma coisa. Tanto que tem um lado positivo, porque as pessoas fazem propaganda por mim, mas tem um lado negativo, que todo mundo vem pedir dica de YouTube também. Uma senhora de idade que quer fazer um, sei lá, um canal sobre vlog no asilo, vem pedir ajuda, sabe? Mas bacana. Eu converso, eu explico, eu dou dica. Não tem problema isso. Mas eu tenho essas pessoas. E sempre quando alguém fala, eu quero começar um canal no YouTube, eu tenho certeza que se alguém já viu minha palestra ou alguém me conhece, eu falo assim, ó, eu conheço um cara que é coach de influenciadores. E aí, o público vinha pra mim e eu fechava o que eu precisava. E aprimorar é justamente transformar o não em sim. Então, vamos coletando os nãos. Chega aqui hoje na Campus Party, qualquer coisa que você faça, comece a oferecer pras pessoas aqui. E aí, você vai ter um feedback gigantesco. Transforma isso pra aquilo que você quer e vocês vão ver. O estudo de caso, Influencer Boost. Essa foi a empresa que eu criei em três meses. E aí, se vocês depois procurarem na internet, vocês vão achar. E ela funcionou muito bem. Então, vamos lá. O que a Influencer Boost tem? Uma conta no Gmail, cinco dólares. Um domínio. Um PDF de apresentação. E muitos e-mails. Eu fiz um e-mail assim, tal, falando pra pessoa quem eu era, aquilo que eu fazia, a transformação que eu propiciava. Falava pra ela, ó, eu fiz aqui, ó, de forma espontânea, uma análise do seu canal do YouTube. Eu fiz aqui um planejamento pro seu canal do YouTube. Eu quero te oferecer de graça se você vir tomar um café comigo. Over delivery. Entregando mais do que a pessoa esperava. E eu não tinha feito. Mas quando a pessoa me respondia, eu falava, puta merda, preciso fazer. Aí eu fazia. E marcava um café com ela e ia conversar. Nesse PDF, eu falava sobre toda a minha autoridade. Tal, aqui, eu sou esse cara, eu faço tal coisa, tenho certificação internacional do Google. Enfim, colocava toda essa autoridade. Se o cara clicava pra minha landing page, tinha uma fotinho falando que o site tava em manutenção. Então o cara falou, o cara tem um site, tá em manutenção, o cara tá crescendo. E aí, o que que eu fiz? Eu mandei 97 e-mails, 41 pessoas me responderam, marquei 11 reuniões e fechei 4 clientes em um mês. O que que a Influencer Boost fazia? Otimização de vídeo pra internet. Tem gente que gasta 30 mil no vídeo na internet. Aí joga lá, o vídeo dá poucas views, porque o vídeo não tá indexado. Eu fazia a otimização de SEO desses vídeos, pra que eles, de forma orgânica, fossem recomendados pelo YouTube. E o cara que investiu 30 mil reais, ia só gastar mais uns 500 de otimização comigo. E aí, com esses 4 clientes, a gente rodava por mês 15 mil reais. Aí eu fiquei 3 a 4 meses rodando, eu e meu sócio. Depois a gente acabou fechando a empresa pra fazer uma análise de feedback. E eu não sei se eu vou acabar reabrindo ou não. Foi uma experiência muito interessante. Só que me encheu muito o saco, porque, lógico, quando as pessoas pagam caro por um serviço, elas cobram muito caro também, né? Então, elas ficam cobrando bastante. Mas isso é uma análise simples e prática, como criar uma autoridade, ter um site de manutenção, mandar vários e-mails, receber vários não e fechar aquilo que você quer. E aí, vem a minha pergunta. Qual a sua desculpa pra vocês também não fazerem isso? Também não oferecerem o seu serviço? Eu dou muita consultoria pra pessoas que querem arranjar emprego, né? E eu falo pras pessoas que elas têm que mandar currículo pela internet, elas têm que mandar currículo físico em vários lugares e elas têm que falar pra todo mundo que elas estão procurando emprego. Todo mundo tem vergonha de falar que tá desempregado, né? Ah, tô desempregado. Fala até baixinho. Ah, eu tô desempregado no momento. Não, cara, muito pelo contrário. Você tem que se vender o tempo todo. Se você tá procurando emprego, você fala, ó, tô procurando emprego, tô procurando uma oportunidade. Quer ver uma frase bonita? Eu tô procurando uma oportunidade de emprego e é o seguinte, eu não tenho medo de trabalhar não, viu? Pode mandar pra mim aqui que se precisava arrechão, lavar azulejo, fazer pôr na chapa, eu faço. O cara vai olhar e falar assim, opa, esse cara é o cara da minha empresa. Não tem medo de trabalhar? Maravilha. Pronto, cara. Todo mundo que fez consultoria comigo e falou essa frase, eu não tenho medo de trabalhar, teve uma conversão gigantesca. Porque conhecimento técnico você ensina, agora personalidade, caráter e força de vontade não. Então funcionava. Então a minha pergunta é essa, o que tá faltando vocês saírem nessa palestra, mandarem uma porrada de e-mail, falarem sobre aquilo que vocês fazem e conseguir converter. Aí vocês falam, Rafa, mas isso aí é historinha. Eu te garanto, eu juro pra vocês, em todas as palestras que eu dei, aqui, na Bahia, em Belo Horizonte, Fortaleza, em todas as campos-parais que eu fui e fiz essa palestra, no dia seguinte, cinco, seis, sete pessoas falavam, Rafa, ontem fui lá, mandei uns dez e-mails e fechei uma coisa. Fechei alguma coisa. Fiz follow-up de uma proposta de dois meses atrás e deu certo. Porque elas quiseram ir lá e realizar. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa questão de monetização. Aqui, as coisas que eu tinha prometido pra vocês, então, mudar a sua visão sobre monetização digital, ou seja, não é produto, não é serviço, é transformação. Te fazer sentir mal por não ter pensado nisso antes. Vocês, enquanto consumidores, sempre estão procurando isso, algo que transforma a vida de vocês. Então, por que a gente não vende isso também, certo? E te ajudar a sair da sua zona de conforto, falando que receber ou não é a melhor coisa do mundo. Certo? Então, depois, se vocês quiserem falar comigo, é só procurar aí meu canal, redes sociais, enfim. Vamos bater um papo, vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa qualquer coisa. A gente tem tempo pra pergunta ou não? Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Levanta a mão aí. Ó, bacana aqui, ó. Ela aqui, ó. Oi, boa tarde. Meu nome é Flávia. Eu cheguei no final da palestra, mas eu achei muito interessante. Eu queria saber do seu vídeo que você comentou, do seu aluno, quem que ganhou a corrida entre o helicóptero e o Jaguar? Assim, ó. Foi o Jaguar, com certeza. Mas uma corrida de um Jaguar com um helicóptero, ele dura 55 segundos. Ele fez um vídeo de 5 minutos, né? Lógico, reforçando milhões de pontos em especial. Mas o que ele queria transmitir com isso? Não era nem o Jaguar, nem o helicóptero, enfim. Era aquela sensação de você ver duas mega máquinas potentes e que todo mundo respeita juntos pela visão dele. Então, eu acho que é muito isso. A forma que você vê as coisas é a forma que você tem que vender pras pessoas. A forma que você vê o mundo. E isso te diferencia enquanto profissional, enquanto pessoa. E isso que faz com que as pessoas se interessem. Se você olhar, sei lá, palestrante, coach, qualquer outra coisa do tipo, você quer ouvir o cara porque você quer ver como o cara vê as mesmas coisas que você vê. Só que do ponto dele. Então, esse que foi a parte bacana. Mas quem ganhou a corrida foi o Jaguar. Ele também fez um outro vídeo que foi um camaro versus um drone de corrida. Que a corrida durou também 20 segundos e ele fez dois minutos de vídeo. Foi bem bacana. Depois vocês assistem lá. Tá bom? Obrigada. De nada. Ali, ó. Boa tarde. Eu cheguei no final da palestra e eu quero saber o que é coach. Cara, eu vou falar de uma forma bem simples e que eu explico pras pessoas. Coach é uma metodologia que vai te ajudar a chegar do ponto A, que é onde você tá hoje, até o ponto B, que é onde você quer chegar. Eu já dei coach pra pessoas que queriam escrever livro, fazer casa, fazer casamento, arranjar namorada, pessoa que queria emagrecer. Enfim, o coach é o cara que vai te dar as ferramentas que você precisa pra alcançar algo que você deseja. É basicamente isso. Certo? Ali e depois aqui, ó. É, cara, eu acho que seria interessante você falar de sair da zona do desconforto, né? Eu acho que a maioria das pessoas tá na zona do desconforto com relação ao dinheiro. Legal. A gente tem muita crença limitante, né? Exato. Que o dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro é corrupto e etc. Um monte de crença limitante aí que a gente aprende na igreja, com nossos pais, com a nossa família e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e desse algumas dicas de como limpar essas crenças limitantes que a igreja, a escola, a família nos ensinaram e como que a gente abre pra essa nova mentalidade, assim, zerar. É como que dá o reset nessa máquina. Bacana. Ó, eu vou falar pra vocês o seguinte. Tem um aluno meu que chama Primo Rico. É um influenciador do YouTube. Alguém conhece ele? Levanta a mão. Bacana. Tiagão Negro. Vai ser um dos meus padrinhos de casamento. E ele fez um documentário chamado Código da Riqueza. O que que ele fez? Ele pegou ali uma puta grana, provavelmente mais de um milhão de reais. Convidou os maiores empreendedores pra se denunciar. Ele entrevistou o cara que foi o Prêmio Nobel de Economia. Entrevistou o Flávio Augusto, que é um puta empreendedor fodido. Entrevistou o CEO do Walmart. Vários caras. Perguntando pra eles qual era o código da riqueza. Quais eram os principais pontos que fizeram eles serem ricos. E eles citaram três pontos que eu uso na minha vida. Primeira coisa. Dinheiro não é tabu. As pessoas morrem de medo de falar quanto ganham, não é verdade? Isso é um negócio sistêmico. Se eu perguntar pra vocês. Quanto que você ganha por mês? O cara treme na base. Ai, nunca falar. Não pode. Porque o dinheiro é um negócio sujo. As pessoas não podem saber quanto eu ganho. Então a primeira coisa é entender que o dinheiro, ele é uma ferramenta. É uma energia que você tem que trocar e utilizar ao seu favor. Quando você entende que dinheiro não é tabu, quando você entende que dinheiro é uma ferramenta, é algo que você dá em troca de outra coisa pra receber algo, você começa a tirar essa mentalidade suja. O segundo ponto que eles caras falaram é o seguinte. Você começa a perder o tabu do dinheiro quando você começa a entender que dinheiro é investimento. Quando você começa a pegar o seu dinheiro e investir em coisas, em ativos, né? Coisas, por exemplo, se vocês não leram ainda o Pai Rico, Pai Pobre, é muito bacana, ele fala justamente sobre isso. Quando você pega o seu dinheiro e investe ali num CDB, quando você pega o seu dinheiro e investe em alguma coisa que o seu dinheiro vai trabalhar por você, e aí você entende que ele tem esse poder e aí você quebra um pouco mais esse tabu. E o terceiro ponto é o seguinte. Sabe por que que as pessoas têm vergonha e medo de ganhar dinheiro? Porque durante toda a sua vida todo mundo te falou que é feio você crescer na vida. Todo mundo fala que é feio você ser egoísta. Sabe quem é a pessoa mais egoísta do mundo? Aquela que fala, você é egoísta, para de pensar em você mesmo pra pensar em mim. Então a pessoa não quer que você pense em você, quer que pense nela. Esse é o maior egoísmo do mundo. Então os caras que ganham dinheiro, não tem medo de ganhar dinheiro porque eles têm um negócio chamado give back, devolver. Quanto mais o cara ganha, mais ele doa, mais ele ajuda, mais ele investe. E aí quando você pensa assim, porra, o Neymar ganha muito dinheiro. E aí ele tem a fundação Neymar, não sei se vocês conhecem, mas faz um trabalho maravilhoso. O grande lance do cara é ter dinheiro suficiente, lógico, para ter uma vida boa, mas para sustentar aquele projeto que ajuda milhões de crianças. Então, quando você entende que ganhar dinheiro vai te proporcionar um status para ajudar outras pessoas, você não tem medo de ganhar dinheiro. Porque ninguém ajuda outra pessoa tendo na lama, já viu isso? Alguém já tirou outra pessoa da lama tendo junto na lama? Não. Para você tirar alguém da lama, você tem que estar fora dela. Então esse é o princípio. Entender que o dinheiro não é tabu. O dinheiro vai te proporcionar um estilo de vida que vai fazer com que você ajude outras pessoas e você vai poder pegar esse dinheiro e investir para fazer ele trabalhar para você. Foi assim que eu quebrei a minha mentalidade. E comecei a falar de dinheiro de forma mais aberta. Certo? Aqui, acho que é a última. Rafael, há um tempo atrás você perguntava ao jovem o que ele queria ser quando crescer e ele dizia, eu quero ser médico ou advogado, que ia ganhar dinheiro. Sim. Hoje, a mesma pergunta, ele diz, eu quero ser youtuber. E o próprio Robert Kiyosaki, no livro que você falou, ele fala dessa visão de você sair do emprego, de ser empregado e entrar no sistema financeiro e ser empreendedor. Na sua visão, como é que está essa relação hoje? O jovem realmente quer ser empreendedor ou quer ser médico para ser empregado e ganhar dinheiro. Não sou jovem, mas todo mundo quer ser reconhecido, né? Antes as pessoas queriam ser médicos, engenheiros, advogados para ser reconhecido. Hoje você conhece um cara que é médico, você fala, ah, tá bom, o cara é médico. Agora quando você conhece um cara do YouTube, puta, o cara do YouTube, ele ganha dinheiro fazendo vídeo em casa de cueca. As pessoas querem ser reconhecidas. Hoje, por que as crianças querem tanto ser youtubers, porque elas querem ser ouvidas? Isso é maluco. A geração mais velha do que a minha, eu tenho 27 anos, ela foi uma geração terrível, porque ela teve que se calar para ouvir os mais velhos e hoje, que eles estão velhos, eles têm que se calar para ouvir os mais novos. Então todo mundo quer falar, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser reconhecido. E vir numa feira como essa, separado pelas pessoas, que as pessoas tirarem foto, enfim, é um status. E é isso que a galera, a molecada procura. Isso é muito maluco. Só para vocês verem como ser reconhecido é um negócio bacana. Aqui na Campus Par, ele vira e mexe e encontra alguém que assistiu o meu canal. Aí ele chega e fala, Pô, Rafa, que bacana, cara, que legal. Tira uma foto comigo? Eu falo assim, não. Eu vou tirar uma foto com você. Aí eu chego com o meu celular, tiro a foto com o cara e falo, Pô, já que você me conhece, senta aqui comigo. Conta, quem que é você? O que que você faz na sua vida? Você assiste o canal e aí? Aí o cara já fica tipo, caraca, ele quer saber quem eu sou. E aí, ele interage comigo nos meus vídeos. Rafa, puta, eu te encontrei na Campus Par. Eu sei quem é o cara que é o meu primeiro inscrito. Ele chama Ricardo. Ele tá aqui, ó. Aqui na Campus Par. Ele foi o primeiro inscrito do meu canal. Primeiro cara que comentou. E aí um dia ele virou e falou assim, Rafa, oi, tudo bem, cara? Que bacana. Eu te conheço no seu canal. Eu sou o Ricardo. Eu falo, pô, você foi meu primeiro inscrito. O cara modificou a vida do cara. Por isso, porque as pessoas querem ser reconhecidas. Por isso que o cara quer sair do seu emprego. Que ele é um peão, que ele é um cara aqui e quer ser empreendedor. Porque empreendedor dá palestra. Empreendedor fala pra todo mundo. Empreendedor bate no peito. Empreendedor é reconhecido. Então é isso. Você quer o segredo pra ganhar dinheiro? Reconhece as pessoas. No como fazer amigos e influenciar pessoas, o cara ensina muito isso. O presidente sabia o nome do filho do motorista dele. O cara podia ser o motorista dele. Podia ganhar pouco, mas era o melhor serviço do mundo. Porque o presidente sabia o nome do filho dele. Reconhece as pessoas. O Nubank faz isso. Reconhece. Você vai com problemas que elas te ajudam. Então, reconhece as pessoas que você vai ser a pessoa mais reconhecida e retribuída do mundo. Vou ter tempo pra mais uma. Opa, Rafael. Parabéns aí, cara. Obrigado. Eu acho que foi muito... Essa questão de crença limitante, eu acho que já me ajudou bastante aí essa dica sua aí, esse hack aí. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado eu. Então você já tem um reconhecimento meu hoje. Obrigado, meu querido. Então, é o seguinte. Aproveitando essa questão de crenças aí, que o amigo citou aí, eu queria saber se tem também uma dica. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui têm problemas com procrastinação. O sabotador, cara, que é foda. Principalmente eu, por exemplo. Porque eu sofro também de... Tenho lidado com ansiedade e tudo mais. Tem um agravante aí, né? Você tem uma dica, um hack aí, cara? Até pelo que você conduziu na palestra aí, pra lidar com a procrastinação, enfim. Cara, no meu canal do YouTube eu tenho bastante vídeo falando sobre isso. E é um negócio maluco. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu, quando eu era novo, eu frequentava um colégio de freira. Chamava Consolata, aqui na Zona Norte de São Paulo. E quando eu era pequeno, eu tenho uma doença, que eu não chamo de doença. Eu chamo de um capricho, que se chama dislexia. Naquela época, ninguém sabia o que a dislexia era. As freiras falavam pro meu pai assim, ó, o seu filho tem problema mental. De dez palavras do ditado, ele erra dez. E elas faziam eu escrever vinte vezes cada palavra que eu escrevia. Ai, eu ficava, a minha mão doía, sangrava de tanto escrever palavras do ditado. Aí o meu pai foi me levar pra fazer o teste de dislexia. E aí ele respondia as perguntas. O seu filho tem tal coisa? Tem. O seu filho tem tal coisa? Tem. 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 Aí meu pai também descobriu que ele tinha dislexia. Respondendo as minhas perguntas. Mas isso, cara, nunca foi uma desculpa. Eu prestei faculdade e passei em sete faculdades públicas. Escolhi a Federal do ABC e fui estudar lá. Por quê? Porque eu sempre entendi que essa condição, ela era um motivo a mais pra eu me esforçar. E como que eu lidei com a procrastinação? A procrastinação, ela é um negócio simples. Dois motivos que fazem você procrastinar. Primeiro, falta de perspectiva. Você olha pro seu futuro e você pensa que aquilo que você vai fazer não vai interferir de forma relevante. E aí você não faz. Certo? E a segunda coisa que faz você procrastinar é a forma que você divide as suas metas. Se a sua meta é muito grande, você desanima. E se ela é muito pequena, você não dá bola. Então, nesse curso do Mindset de Sucesso, eu ensino a como você dividir isso pra conseguir ter metas relevantes e trabalhar uma coisa que eu chamo de autopremiação. Olha só que maluco. Quando vocês conseguem alguma coisa bacana na vida de vocês, será que vocês comemoram da mesma forma que vocês se lamentam quando algo dá errado? É maluco. Nosso cérebro, ele tem certas sinapses que quanto mais você passa por aquilo, mais você reforça. Então, se você quer fazer alguma coisa e não consegue, você passa aquela sinapse. Quer fazer alguma coisa e não consegue, passa uma sinapse. Aquela sinapse vai ficando tão forte que a próxima vez que você pensar em fazer alguma coisa, bum, a sinapse do não consegue, não pode, não vai, ela acende. Então, a questão é você criar um hábito de acababilidade. Já ouviu falar disso? A acababilidade é o ato de você propor algo pra você mesmo e realizar. E como que eu fazia pra trabalhar procrastinação? Não só comigo, mas com os meus alunos. Eu começava a me comprometer com pequenas coisas que eu sabia que ia realizar. Então, por exemplo, eu falava que todo dia, às três horas, eu ia bater palma e dar um pulinho. Aí, todo dia, bater palma, dar um pulinho. Bater palma, dar um pulinho. Bater palma, dar um pulinho. Aí chegava um momento que eu tava de saco cheio daquilo. Eu falava, eu não vou mais bater palma e dar um pulinho. Eu vou arrumar o meu quarto, todo dia, às três horas. Aí eu ia, arrumava o meu quarto. Ia, arrumava o meu quarto. Ia, arrumava o meu quarto. E aí, eu ia entendendo que tudo aquilo que eu prometia pra mim mesmo, eu fazia. Eu ficava me desafiando pessoalmente. Puta, eu preciso chegar na Campus Party e pegar dez cartões, pegar dez cartões, pegar dez cartões. Me dá um cartão seu? Talvez o cara nem falasse o nome. Meu objetivo era pegar o cartão do caro. O cara me entregava o cartão e falava, opa, beleza. Me dá um cartão seu? Então, eu gerava essa acababilidade na minha vida. Nosso problema é que a gente promete, se compromete com coisas muito grandes. Então, não é você querer comprar um carro. Na verdade, é você ter que juntar 20 mil reais, é juntar 12 mil reais, juntar mil reais por mês, e dividir por 30 e juntar por dia. Não é o carro, é o dia, é os centavos do seu dia. Então, é você saber dividir isso, ter o potencial de acababilidade e fazer aquilo acontecer. Certo? Pessoal, meu tempo acabou. Muito obrigado aí por vocês terem assistido, foi muito bacana. Se quiser bater um papo, eu vou estar aqui. Certo? Até uma próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.